Fala pessoal, tudo certo? Hoje, 11 de abril de 2023, uma data muito especial para o Brasil na Fórmula 1. Há 30 anos, o Brasil protagonizava uma primeira volta espetacular no GP da Europa de Fórmula 1, lá no circuito de Danton Park. Isso porque o Ayrton Senna da McLaren Ford, ele largou na quarta colocação, ele perdeu essa quarta colocação para o Schumacher, o Michael Schumacher, mas na primeira volta, na primeira curva ainda, ele ultrapassou o Schumacher, depois ultrapassou o Carl Wendlinger, da Sauber Mercedes e depois foi a caça da Wittgen Zendel, primeiro do Damon Hill, depois do Alan Proust, então o Ayrton Senna, antes de completar a primeira volta, já era o líder da prova e também o Rubens Barrichello, o Rubens Barrichello da Jordan Hart, que estreava na Fórmula 1 naquela temporada, era a sua terceira prova apenas e o Barrichello largou em décimo segundo e na primeira volta passou em quarto lugar. Então, justamente, uma primeira volta espetacular do Brasil na Fórmula 1 há 30 anos, o Senna acabou vencendo aquela prova em Danton Park e o Barrichello, infelizmente, acabou abandonando por problemas de pressão na bomba de combustível, mas ficou marcada essa primeira volta na história da Fórmula 1, com Senna ultrapassando quatro pilotos e chegando à liderança antes da primeira volta e o Barrichello largando em décimo segundo e completando a primeira volta em quarto lugar. Um abraço a todos e até a próxima curva.